Os mais jovens aqui, talvez até os mais velhos, os mais velhos vão se lembrar, mas vale a referência para velhos e jovens em relação ao que eu vou falar sobre filme. É um filme que se chama The Last King of Scotland, o último rei da Escócia. É sobre o ditador Idi Amin Dadá, um homem grande, cruel, truculento, boçal, cheio de maracujá na cabeça, que uma vez foi o ditador de Uganda e declarou guerra aos Estados Unidos. É claro, ninguém em Washington sequer ouviu, sequer levou a sério. Era uma nação com tribos, organizada por um ditador sanguinário que posava em fotos com líderes internacionais, se pondo aí ao lado do terceiro mundo. Um belo dia, ele sumiu, desapareceu, não sei se foi morto, mas sumiu. Eu creio que nada existiu de mais tosco e ao mesmo tempo ridículo que Idi Amin Dadá. Nada. Só agora, passaram tantos anos, surgiu uma outra liderança no mundo, parecida com Idi Amin Dadá. Só que não é num país africano, mas dirige tribos também. Ele se chama Jair Messias Bolsonaro, amigo dos Estados Unidos até ontem, carregava a bandeira dos Estados Unidos como se fosse a nossa, prestava continência diante da bandeira dos Estados Unidos e hoje disse, numa fala estapafúrdia, que o Idi Amin Dadá disse, que os Estados Unidos estão ameaçando o Brasil por conta da Amazônia e que ele vai proteger a Amazônia com diplomacia, mas quando a saliva acabar vai ser com pólvora. Ele declarou guerra contra Joe Biden, contra os Estados Unidos. Ele não tem a dimensão do que ele falou, ele está com o Idi Amin Dadá, um bobo da corte no mundo, nos fazendo, nos passar pelo ridículo mais uma vez? Com apenas seis, seis drones. Os Estados Unidos matam ele ali no Planalto. O que seria uma salvação para o povo brasileiro. O que ele está pensando que ele é? Ele é um moleque, ele é um moleque na rua falando abobrinho, ele é o presidente da república. Como que ele vai falar em relação a um outro país que ele resolve as coisas na pólvora? Para começo de conversa, para começo de conversa, ele não pode falar isso. Em hipótese alguma, isto, qualquer declaração de guerra ou qualquer declaração de animosidade com outra nação passa pelo Congresso. Segundo, ele não pode abrir a boca para falar qualquer hostilidade nesses sintomas. Ele passou de todos os limites, a hostilidade com a França era verbal, agora a hostilidade com os Estados Unidos é uma hostilidade que contém na frase um elemento de arma, um elemento da pólvora. Ele está ensandecido, esse homem, é preciso tirá-lo agora da presidência. Olha, se nós estivéssemos num país onde a oposição criasse vergonha na cara, porque hoje eram para todos, todos os congressistas da oposição se reunirem de braços dados e ir até o Palácio do Planalto e tirá-lo de lá. Falar, maluco, o que você está fazendo, maluco? A não ser que ele seja de fato idemindada, ou seja, uma pessoa que pode falar o que quiser e ninguém dá mais atenção, só que ele está com a caneta na mão, meu amigo. Sem contar o fato, sem contar o fato de que ele precisa parar com uma retórica maluca dessas. Ele não cumprimentou o Biden. Ele estabeleceu relações com os Estados Unidos que foram contra tudo que a gente falou. Por exemplo, como é que ele fala, vou resolver na pólvora uma demoestação americana, se ele mesmo alugou Alcântara para os americanos, tem uma base dentro do Brasil, onde brasileiro não entra. E agora ele dá essa declaração? O que é que ele... Esse homem não está bem. Vocês não estão percebendo, gente. Vocês não estão percebendo que ele ultrapassou o limite de alguém que... É a insanidade total. O Exército Brasileiro tem munição para apenas uma hora de guerra. Então, portanto, o Brasil não pode falar em hipótese alguma de conflito armado. Não pode. Segundo, se ele falou isso para justificar dinheiro que ele vai dar para os militares, mais errado ainda ele está. Terceiro, se ele falou isso só como retórica, pior ainda, porque aí ele se desacredita de uma vez. Quer dizer, não há saída nenhuma para a justificativa desta frase e deste comportamento. E ao invocar nesta frase o próprio chanceler, ele está dizendo que ele não vai tirar o chanceler, que ele vai continuar no olavismo afrontando todo o bom senso do mundo. De modo que a meu vídeo dizendo que o Bolsonaro ia continuar na loucura total de ser o militante que vai dar combate até o fim pelas suas ideias, está se verificando. De manhã, uma posição louca, de tarde uma posição mais louca e agora, tardezinha, o desabrochar de um ensandecido. Vamos supor que os Estados Unidos, agora com um novo governo, Bolsonaro, invente de achar que ideamindada, né, era alguém tonto, mas que Bolsonaro não é alguém tonto e que falou sério. Vamos supor, vamos supor isso, né, que o Biden não saiba quem é esse tonto que está governando o Brasil e realmente invente de redar uma resposta. Você já imaginava? Vamos supor que o Biden simplesmente diga a seguinte coisa, o embaixador americano aí é para, eu quero saber o que que significou essa fala. Ele está cantando de galo porque o Biden não tomou posse ainda, mas se o Biden tivesse tomado posse, o Biden simplesmente poderia recolher hoje o embaixador americano, né, e criar um conflito internacional com um país irmão, e que até ontem ele ficava, ele rezava na cartilha desse país. Gente, vamos ser sinceros, é preciso parar esse homem, gente. Vamos ser sinceros. Rodrigo Maia, isso já é motivo para o impeachment, não dá mais, não dá mais, o homem está sendo procurado pela polícia, os filhos dele estão procurados pela polícia, agora ele vai criar um conflito internacional com a maior potência do mundo? Soa ridículo para nós? Mas pode não soar ridículo para o resto do mundo. Deixa eu contar uma história para vocês, gente, que às vezes a gente, putz, ó, um brasileiro, um brasileiro, quis entrar nos Estados Unidos lá com o passaporte, aí a moça perguntou para ele, o senhor tem arma de fogo aí? Ele achou a pergunta muito engraçadinha, aí ele resolveu responder com o humor brasileiro, ele falou assim, eu tenho aí um monte de bombas, e respondeu assim, ironicamente, acenderam todos os holofotes do aeroporto, paralisou tudo, veio a suar, te pegou, é o cara! E para ele sair livre? Ele tomou cadeia, ele declarou que estava com bomba, acabou, se ele está ou não está, ele se declarou terrorista. Esses caras pensam que estão brincando, que eles podem chegar para o policial, assim, ó, eu sou terrorista, ou então aqui no Brasil, né, que as pessoas se vestiam de Bin Laden, o brasileiro não tem noção, e o Bolsonaro não tem noção do cargo que ele está. se o Joe Biden tivesse empossado, o Joe Biden simplesmente poderia deslocar um transatlântico para cá, deslocava um transatlântico para cá e aportava aqui, e a base de Alcântara, que é aqui dentro, pronto, estava o lugar para ele descer, e ele ia descer legalmente, legalmente, nenhuma força internacional ia poder dizer qualquer coisa para o Biden, sabe por quê? Porque ele estaria descendo num território que o Brasil cedeu para ele por contrato legítimo e legal, quer dizer, legítimo não, mas legal. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o grau de estupidez que é este homem? Vocês estão entendendo que ele está, e vocês estão percebendo também que os militares não contam? Será que a imprensa nossa não vai entrar na cabeça dessa nossa imprensa que os militares não são a força moderadora? Nós nos preocupamos, os militares não podem ser o quarto poder, mas não são mesmo, não são e nunca vão ser. Eles deram um golpe, tentaram ser o quarto poder, saíram desprestigiados, e hoje eles são uns milicianos na mão do Bolsonaro. E ele fala qualquer abobrinha. Só que uma abobrinha dessa, gente, falada pelo presidente, pode ter consequências gravíssimas. Eu vou contar uma outra coisa para você que também começou, também começou desse jeito, exatamente desse jeito. E botou a Argentina numa guerra contra a Inglaterra. Tinha um ditador na Argentina que resolveu, para se manter no poder, começar a falar bravatas nacionaloides como essa do Bolsonaro. E começou a falar, Malvinas argentinas, Malvinas são argentinas, as ilhas Falkland. Sabe o que aconteceu? A Grã-Bretanha ouviu e levou a sério. E levou a sério. E aí, meu amigo, no dia seguinte, a esquadra imperial britânica, com o próprio príncipe dirigindo os helicópteros e aviões, encostou nas Malvinas e Buenos Aires, teve que apagar as luzes à noite e começar a treinar, a treinar um possível ataque antiaéreo, um possível ataque aéreo noturno dos britânicos. A população se apavorou. Os argentinos que estavam ali, perto das Ilhas Malvinas, foram presos. E os ingleses não fizeram nada com eles, devolveram, tiraram a arma deles, deram um tapinha na bunda e puseram eles num carrinho e devolveram. Foi uma humilhação total. E aí o ditador quis responder a isso e realmente montou uma guerra. Montou uma guerra. E quando a juventude acordou, ela estava envolvida numa guerra e sendo posta contra os ingleses. Cada soldado britânico dá conta de cinco argentinos. Cada soldado americano dá conta de doze outros soldados do segundo maior exército do mundo, que é o exército da ONU formado por americanos. Então, vamos ler. Gente, esse cara, ele é, de fato, né? É a pólvora. Ele é a pólvora. Ele pode nos meter num conflito internacional maluco, gente. Tem que levantar a mão pro céu pra que o mundo entenda que o Brasil é o país do carnaval e do futebol e que tudo que a gente fala aqui não vale. Tem que levantar a mão pro céu. Porque com esse cara, qualquer dia desse, um presidente acredita e pronto. E pronto. Tá feito a desgraça. As pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo. E eu tô pra dizer pra você que as autoridades brasileiras também não estão entendendo o perigo, a gravidade do assunto. Acho que nós estamos envoltos numa bolha. E assim, sabe? O Brasil é o país das mulatas com um bumbum gostoso. Opa, Brasil! É a Carme Miranda. Então ninguém vai nos levar a sério. Então a gente pode falar o que quiser que não vai acontecer nada. Acontece sim. Acontece. Uma hora ou outra. Pensa, né? Olha. O que que é isso, gente? Agora, a esquerda vai ficar o quê? Vai ficar disputando a eleição municipal? Depois disso? Não vai fazer nenhum discurso? Não vai se reunir? Em qualquer país do mundo, hoje, era pra ter uma reunião de todas as lideranças democráticas e falar, parou, parou aqui. Mas não vai ter. Porque no fundo, no fundo, as nossas lideranças estão ficando iguaizinhas ao Bolsonaro. É isso que tá acontecendo. Dá like nesse vídeo, passa ele pra frente, essa discussão é importante, é importante a gente pensar nessas coisas que estão acontecendo, porque isso a qualquer momento pode nos envolver. E o Telegram, entraram? Entram no Telegram. E o Apoi, vocês estão apoiando? Eu tô vendo que vocês estão apoiando. Lembre-se que os livros vão indo pra vocês sim, tá? E logo começa o módulo 3 do curso de política. Jesus, nos proteja. Nos proteja desse maluco. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.